Decadência do programa Aqui na Band após a saída do Lacombe. É chuva de dislike, comentário negativo, gente se desinscrevendo do canal Aqui na Band no YouTube. Tá todo mundo reclamando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Pé de Pano. Você gostava do programa Aqui na Band? Gostava, era muito bom, mas agora eu não gosto mais. Agora você não gosta mais? Por que você não gosta mais, Pé de Pano? Porque demitiram o Lacombe e ele era muito bom. É verdade, o Lacombe era muito bom e agora ficou muito ruim. Vamos analisar então como que se comportou a audiência após esse tiro no pé aí. Bom, pessoal, vamos para o site do Social Blade, que é um site que qualquer pessoa consegue acessar para verificar qualquer canal aqui dentro do YouTube que tenha o interesse. E vai dar medidas para a gente bastante interessante, né? Repare que o Aqui na Band, ele conta hoje com 522 mil inscritos. E ele ainda ganhou aqui, nos últimos 30 dias, 16 mil inscritos neste mês. Mas olha a queda de crescimento, né? Já tem uma queda, uma desaceleração no crescimento de 93,5%. E a gente vai entender o porquê. Você pode ver, o Aqui na Band, ele vinha ganhando inscritos todos os dias. No dia 18 tinha ganhado mil, no dia 19 deste mês 6, agora que passou, tinha ganhado mil. Aí estava ganhando inscritos todo dia. Teve até o pico aqui no dia 24, que ele ganhou 5 mil. Teve aqui no dia 23, que ganhou 8 mil. Aí, de repente, no dia 25, o Lacombe é noticiado que vai sair do programa, né? Repare no dia aqui, 25 do mês 6, perdeu 11 mil inscritos num dia só, né? Olha só, 25 do mês 6, pessoal. Se você olhar as notícias, você vai ver aqui, Luiz Ernesto, Lacombe, deixa a Band após intervenção do programa aqui na Band. Olha a data desta notícia, pessoal. Se você olhar a data, ó, 25 de junho de 2020, né? 25 do 6 de 2020. Quando saiu essa notícia, coincidentemente, né? Aí, o Aqui na Band começou a sua decadência, né? No dia 25 do mês 6, começou a decadência. Perdeu 11 mil inscritos, depois perdeu 9 mil inscritos no dia 26. E vem perdendo inscritos todos os dias, pessoal. Todos os dias. Então, o Aqui na Band, ele começou a decair justamente após a notícia de saída do Lacombe. Isso a gente percebe no canal mesmo, né? Se você olhar aqui, por exemplo, o último vídeo postado no canal do YouTube do Aqui na Band, ele tem 11 mil visualizações, né? E tem aqui 1.400 deslikes. Uma chuva de deslikes. Só tem 359 pessoas aqui, que é do MBL. Que deu like, pede pano. Olha lá, só 359 do MBL. MBL patético! Sim, patético. Mas a grande massa mesmo está muito triste com a saída do Lacombe. Vamos dar uma rápida leitura de comentários e ver o que as pessoas estão dizendo. O Eduardo Zatterman comentou. Coitado de vocês, pode acabar com esse programa. Sem o Lacombe não vai ter audiência. Vai ter a sua audiência, pede pano, sem o Lacombe? Só assisto se tiver o Lacombe! Eu também, pede pano. Só assisto se tiver o Lacombe. Como ele saiu, então a gente não assiste mais o Aqui na Band. E olha que a gente assistiu. Era um excelente programa. Era. O Guilherme F. comentou. O programa estava indo de vento em popa, com milhares de visualizações, credibilidade estabelecida, diversos patrocínios e número de inscritos crescendo rapidamente. Vocês abriram mão disso tudo a troco de quê? A única explicação é a ligação que aparentemente existe com uma determinada ideologia falida, originária de um certo país asiático e que só traz infelicidade e derrotas. Não há sentido em jogar tudo para o alto, sem mais nem menos. É o povo comentando, hein? Olha o povo comentando aqui, pé de pano. O que você acha de tudo isso? Acho que a Band deu um tiro no pé. Eu gosto do Lacombe! É verdade. Eu também prefiro com o Lacombe. Agora está muito ruim. Vamos analisar aqui, pessoal, o penúltimo vídeo há dois dias atrás e ver o que o pessoal está comentando aí, né? Vamos ver o que o pessoal está comentando. 2,9 mil dislike, né? Tem chuva de dislike e não é para o Lacombe. A chuva de dislike é para o programa aqui na Band que mandou o Lacombe embora, né? Se você olhar aqui, pessoal, quem for inscrito, saiam, por favor. Nossa bandeira jamais será vermelha, disse o Assis Alves. A Nina Souza comentou, isso é reprise e sem o Lacombe eu não quero. Bom, pessoal, é unânime as pessoas, né? Comentando aqui. Não tenho mais nada a declarar. O que eu posso verificar aqui para vocês é o seguinte. Após a saída do Lacombe no programa aqui na Band, eles têm perdido muitos inscritos e sofrido muita rejeição, como vocês mesmos já viram. Chuva de dislike, comentários negativos, está todo mundo contra a direção do aqui na Band. Porém, o perfil do Luiz Lacombe nas redes sociais está crescendo muito, pessoal. Já está com 947 mil pessoas aqui no Insta e repare o crescimento dele no Insta. Ele cresceu muito desde a sua saída de lá, né? Por exemplo, no dia 26, ele ganhou 44 mil seguidores, né? Depois ganhou mais 20 mil, depois ganhou mais 11 mil e todos os dias ganha muitos e muitos seguidores, né? Logo, logo, o Lacombe vai ser milionário no Insta. Ele está chegando perto do seu primeiro milhão de seguidores no Insta e vai ser só daí para cima. Ele vai crescer muito. A gente mesmo já segue ele no Insta. E no Twitter é a mesma coisa, né? Ele tem aqui hoje no Twitter 198 mil seguidores, né? A gente mesmo segue ele seja no Insta e no Twitter. E você vai reparar que ele está crescendo aqui também. Nos últimos 30 dias, ele cresceu aí 114 mil seguidores no Twitter, né? Cresceu muita coisa. E repare que no dia 26, ele cresceu 38 mil. E depois cresceu mais 11 e todos os dias vem ganhando seus seguidores. Então, ele vem ganhando muita influência nas redes sociais, né? E também agora se especula que ele até poderia ir para o SBT. Lacombe seria o favorito para substituir Glenda em reality do SBT. Mas vamos aguardar essas notícias. O fato é, o canal do Aqui na Band, né? O programa Aqui na Band, só perdeu com a saída do Lacombe. Isso prova que os conservadores dão muita audiência. E se você não atende a este público, o que eles vão fazer? Eles vão apoiar o conservador e seguir ele em outro lugar. Seja na internet, seja em outro canal. E é assim que funciona, né? Não tem mais como ir contra isso. Nós, conservadores, somos maioria. E como público, temos o poder de decisão de assistir o que é bom e o que é mesmo. Pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí. Porque eu e o Pé de Pano vai ler todas elas. Vamos ler todas elas para poder ver o que você acha de tudo isso aí. Você assistiu Aqui na Band? Você gosta do Aqui na Band? Deixa sua opinião, eu quero saber, hein? Não deixa de se inscrever aqui no canal, hein? Ative o sininho! Ative o sininho e siga o LACOMB nas redes sociais. Deixa o like para ele, porque ele é um excelente conservador. Muito obrigado!